Oi Brasil, pipipipipipi, pipipipipi, pouco dos cartões com mais um vídeo É, em pleno feriado eu já tava com saudade de fazer vídeo, pessoal, é um dia só Só manteiga na vento do gato aí, pessoal, aí, ó, curtindo o feriado com saúde Pessoal, é, hoje já é 15 do meio, desde o dia 5, que eu tô aguardando a análise desse cartão Buscapé, e ainda não chegou a resposta, veja só aí, ó 5 de novembro de 2021, hoje já é 15 do meio, 10 dias já, aí, em análise do cartão do pipipipi Não só o meu, como de várias pessoas, né Pra muitos já aprovou, pouco, aprovou pouco E outros, a manteiga derreteu já de cara Olha, pessoal, notícia que saiu de ontem pra hoje, ó Procon suspeita de atividade do Banco Pão após 2.600.000 de denúncia Eita, que a manteiga derreteu pro lá, viu, pessoal Na última quinta-feira, houve uma divulgação de uma decisão administrativa que constela do PROCON na Santa Catarina e Sãoa, uma entidade que suspendeu a atividade do Banco PAN. Depois de 2.600.000 denúncias, segundo reclamação, instituição, disponibiliza crédito e consignado sem a solicitação do compromisso. Vixe, pessoal, o bicho está feio lá no Banco PAN, viu? O negócio está preto. O PROCON suspende a atividade do Banco PAN por 2 milhões de denúncias. De acordo com o PROCON, rapaz, de todo lugar. Pessoal, inclusive o Banco PAN está em primeiro lugar do ranking. O Banco Mike tem reclamação no Brasil. Inclusive, na minha opinião também, um dos piores bancos hoje no Brasil. Disparado. Inclusive, eu passei a faca da minha conta. Só tem o cartão do Melos, só tem o cartão do Dafit. 16 faturas pagas e nenhum aumento de limite. Para isso, eu vou ter que provar, a mostrar tudo ao vivo para vocês. Viu? Aqui é assim. Nós faz tudo ao vivo para vocês verem, né, pessoal? Tem que meter pau e bomba mesmo, pessoal. Boi, conta fraca. Banco fraco. É? Cartão que não aumenta o limite de ninguém para aprovar. Rapaz, aprovando 50 reais no cartão do Buscapé. Isso é uma vergonha. Confira só, meu. Vou mostrar para vocês verem o meu limite do Melos. Para vocês verem, não, pipoco. 15 faturas, foi 16. Paga nenhum aumento de limite. Não vou usar mais. Vou mostrar agora. Ixi, que a manteiga derreteu. Pessoal, peço desculpa, viu? Não foi 15, não. Foi 13. 13 faturas aí. Paga com limite de 680. Veja só. Uma. 2019. No 2020. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze faturas, um ano só, né? E pouco, pipoco. Está aumentando também. Foi doze. Doze faturas paga e nenhum aumento de limite. Inclusive, no meio de dezembro, que ia completar 13, eu não usei mais, né? Veja só aí, ó. É. Botei na gaveta o cartão, pessoal. Botei na gaveta. E se aprovar esse aqui com 50 contos ou 100 contos, vai para a gaveta também. É. O banco pão aí está mais enrolado. Sei não, viu, pessoal? Está mais enrolado do que tecido. O que eu estou falando que eu preciso enrolar. Está enrolado demais o pessoal aí. O pessoal do banco pão. Banco pão acorda. Seu pessoal corre tudinho. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Hoje tem live do Pipoco, né? Live especial de feriado. E amanhã tem cartão, tem SMS, tem e-mail. Novidade no canal do Pipoco. Tudo de bom. Se inscreva. Comente. Dê aquele lá. Que lê monstruoso. E até mais tarde, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. O banco pão aí. Decepção total aí com seus clientes. Já há dez dias. Pessoal em análise no cartão Boas Capé. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Quem tem análise aí, comenta o vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.